O que é o Banco do Sul? Olá, muito boa noite. Somente neste ano, são 10 feriados prolongados e eles estão provocando um grande impacto na economia do país. Por um lado, o setor de turismo que festeja em algumas cidades um faturamento no país, que é calculado em torno de 21 bilhões. E por outro, o setor da indústria, do comércio, que juntos podem perder até 70 bilhões até o final do ano, isso no país. E esse é o assunto de hoje no comércio e no turismo local, no regional aqui do Estado. Nós estamos recebendo o vice-presidente de Finanças e Patrimônio do Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do Estado, Gilberto Dionisi. E também estamos recebendo o superintendente da FCDL do Rio Grande do Sul, Leonardo Neira. Nós enfatizamos no começo do programa, né? Esse programa está sendo transmitido pelo site da TVE e você pode participar aqui ao vivo. Use e abuse do nosso WhatsApp, que é o 984-516-352. Boa noite, bem-vindos ao programa aqui no nosso Estado. Que impactos que podem ser sentidos aí nas suas áreas específicas, senhor Gilberto, na área da hotelaria? Bom, na hotelaria nós temos que primeiro dividir o turismo em turismo de negócios, no turismo de eventos e turismo de lazer. Se nós abordarmos o turismo de lazer, as cidades que têm a vocação para isso se beneficiam. Podem festejar, como eu falei, que eu sou um geral do Brasil. Exato, se beneficiar. Mas o Rio Grande do Sul tem poucos polos de turismo de lazer. Basicamente, nós temos a zona de Canela e Gramado e a zona de Bento Gonçalves. Fora essas duas regiões, o turismo de lazer é muito incipiente. Então, basicamente, se nós olharmos o universo de 400 e tantos municípios do Estado, seguramente a hotelaria terá a perder com esses feriadões todos. Mas alguns até em função da distância, porque a questão da exploração lá na região sul, mais do Estado, na região norte, tem lugares muito bonitos. Tem, mas o problema é o seguinte, o turismo é da seguinte maneira. Não adianta você ter uma cachoeira bonita, um morro bonito. Isso aí não é um produto turístico. Isso é algo que existe. Mas para formatar um produto turístico, você precisa ter estradas, você precisa ter hotéis e você precisa ter uma cidade que capte isso e que faça com que esse turismo se desenvolva. Não adianta eu ir para uma cidade e o comércio estiver fechado. Ali não se produz turismo. Então, o produto turístico é quando você tem algo exatamente feito a propósito para isso. Aí nós podemos dizer que temos um produto turístico. E aqui, no Rio Grande do Sul, só existem duas regiões que têm produto turístico. Garamado e Canela e Bento Gonçalves. Pois é. E aí, e o comércio? Porque a gente falou ali, parece meio trágico, 70 bilhões perder até o final do ano em todo o país. É mais ou menos por aí, aqui no Rio Grande do Sul, como é que? Sem dúvida. São nove feriados mais com esse agora e os próximos serão nove. No Rio Grande do Sul, nós vamos ter, na verdade, 11 feriados prolongados. E se formos considerar que o dia 2 de fevereiro foi um feriado que pegou nas cidades que tradicionalmente são banhados por rios e lagos, nós teríamos 12 feriados. E essa situação, comentada pelo diretor Gilberto, não é diferente no varejo e por isso esses números tão preocupantes para nós da Federação das CDLs do Rio Grande do Sul. O dado importante também a ser ressaltado aqui é que, diferente do que acontece no setor da hotelaria, no varejo existe uma coisa chamada comportamento do consumidor. Esse comportamento, ele está associado ao dia a dia, às coisas que ele faz costumeiramente. Quando se tem um feriado, e principalmente um feriado prolongado, que acontece na quinta ou na sexta-feira, nós não estamos perdendo apenas um dia de varejo, nós estamos perdendo dois dias. Por quê? Porque o varejo funciona aos sábados, principalmente no interior do estado. E as pessoas, quando saem num feriado ou na quinta ou na sexta-feira, ficam até segunda-feira fora da cidade. E a compra que acontece nas cidades turísticas, nos polos turísticos do estado, não são compras de alto valor agregado. Costumeiramente são aquelas compras que o consumidor faz pela oportunidade, pela atração turística da cidade. É aquela lembrancinha, estou visitando a Serra Gaúcha, trago uma lembrança, faço uma compra de pequeno valor. E isso impacta de maneira direta no comportamento e nas vendas do varejo. Por isso esse número tão alarmante. Como é que vocês se prepararam, especialmente para o mês de abril, né? Que o mês de abril foi esse mês, três feriados, um abril, comecinho de maio, três feriados, um atrás do outro. Olha, na verdade não tem muito o que fazer. Mas houve algum planejamento que se tem que fazer? Não, a gente pode fazer, alguns hotéis ofereceram ofertas de preços mais baixos para atrair algum cliente. Mas isso é muito pequeno em relação ao que se perde no... Vamos tomar Porto Alegre. Aqui o turismo é só corporativo e de eventos. Primeiramente, já esse ano, eventos têm poucos programados para Porto Alegre. Isso é um verdadeiro crime. E o turismo de negócios está impactado já há alguns anos pela baixa problemática do PIB brasileiro, de tudo. Então, as próprias pessoas que viajam a negócios já estão fazendo mais teleconferência, coisas que custem menos. Então, eles se deslocam porque a passagem aérea é cara, a estada dos hotéis, apesar dos hotéis nenhum ter subido, preços já fazem dois anos para poder ainda receber alguns hóspedes. Mas é terrível porque a taxa de hospedagem aqui da região metropolitana está em 40%. Quando... Nesses períodos, normalmente, assim, qualquer período? Não, em qualquer período. Então, este fevereiro, por exemplo, que passou de 2017, foi o mais trágico de toda a história da hotelaria. Eu estou no ramo há 37 anos. Eu nunca tinha visto um fevereiro dessa ordem como foi esse fevereiro. Veio pouca gente para cá. O senhor está falando Porto Alegre, grande Porto Alegre, agora ou todo o Estado? Não, na verdade, todo o Estado. Então, foi realmente terrível. Março deu uma leve melhora, mas não adianta uma empresa hoteleira com 40% de ocupação, é um desastre. Se for considerar o investimento do negócio, não vai pagar nunca. Então, é muito difícil. E o pequeno comércio, vale a pena abrir nesses dias, já que as pessoas ficam... Porto Alegre, as pessoas acabam ficando mais, mas que viajam, vale a pena abrir o comércio? Esse é um desafio para o varejo como um todo. Só para que vocês tenham uma ideia, o impacto sobre o faturamento no Rio Grande do Sul por cada dia de não abrir as portas no varejo representa algo em torno de 160 milhões de reais. Então, esse número é bastante significativo para o comércio. O que a gente tem notado, principalmente no interior do Estado? Quando acontece uma situação como essa, em que há um feriado prolongado, muitas vezes o varejista não vê ali uma oportunidade de manter o seu negócio, o seu estabelecimento comercial aberto, porque, afinal de contas, as pessoas não estão na cidade para fazer compras. Então, ele acaba tendo que pagar horas extras para os funcionários, quer dizer, o custo operacional dele aumenta. Então, é importante, nesse momento, que o empresário se planeje bem, se organize bem e possa, de certa maneira, minimizar esses custos operacionais que se mantiveram, mas, havendo o faturamento, não acontece. Mas, mas supermercados, porque a gente notou, tudo bem em Páscoa pode ser diferente, mas em supermercados, temos notados todos os dias. Isso acontece porque supermercado é um setor do varejo que é a compra de necessidades básicas, ou seja, alimento, enfim. Então, por conta disso, principalmente aqui na capital, já se habituou muito, as pessoas vão no final de semana no supermercado, vão à noite no supermercado. Então, o setor de mercado não sofre tanto, não tem um impacto tão negativo, quanto, por exemplo, o varejo de linha mole, linha dura, que são produtos de valor agregado ou que são produtos em que a pessoa tem que estar com o ímpeto da compra. Então, esse é um problema bastante alarmante para todos nós. Tá certo. A gente vai fazer agora um brevíssimo intervalo, ó. Sempre lembrando, não deixe de se cadastrar na nossa página do YouTube, é TVE Pública RS. E assim, pode até ir indicar, né, programas para as pessoas que estão fora aqui do Estado para acompanhar a programação da TVE. Vamos, então, a um breve intervalo, já voltamos. Voltamos com o debate desta noite, que estamos falando sobre o impacto desses feriadões prolongados aí do ano de 2017 aqui na nossa região. Nós estamos recebendo o vice-presidente de Finanças e Patrimônio do Sindhotel, Gilberto Dionisi, e o superintendente da FCDL daqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Neira. Tem uma pergunta de um telespectador, que eu até tinha pensado em fazer essa pergunta, e como o Evandro daqui de Porto Alegre provocou, eu vou seguir na provocação do Evandro. Ele faz, na verdade, um comentário. Ele pergunta assim, olhemos os feriados pelo lado humano. Eles são o único momento em todo o ano em que os trabalhadores podem fazer algo além de trabalhar. Sei que a questão levantada no programa é questão monetária, mas deixo o meu comentário sobre os feriados, sobre outra ótica. E tenha uma boa noite. Eu acho que ele está falando com relação a quem trabalha no comércio. Eu pergunto assim, e para vocês, fora serem trabalhadores, o que significam esses feriados aí? Eu gostaria de aproveitar a pergunta do Evandro para trazer um assunto bem relevante. Nós lá da FCDL, da Federação das CDLs, no início do ano, encaminhamos, inclusive, correspondências aos ministros, aos deputados, porque já tínhamos visto essa grande presença de feriados, feriados prolongados durante o ano. No sentido de recomendar que se fosse aplicado uma regra que aconteceu nos anos 80 e 90, onde os feriados eram transferidos para a segunda-feira. Por quê? Porque o impacto econômico acaba sendo menor. Porque você mantém o sábado como um dia praticamente útil e tem os domingo e a segunda-feira. Então, deixar claro para o Evandro que nós não somos contra o feriado, inclusive até apreciamos de estar descansando, mas a gente... O seu Gilberto adora. O seu Gilberto, principalmente, né? Mas a gente não pode esquecer que o momento econômico é um momento diferente hoje. Então, a gente precisa ter a economia aquecida, não só para que as pessoas tenham emprego, mas também para que o Estado possa arrecadar impostos, possa fazer a economia girar. Então, isso é bastante importante ressaltar nesse momento. É, na verdade, eu concordo que seria bem mais interessante que os feriados fossem todos em segundas-feiras. Porque o impacto... Eu trabalho não só com hotéis, eu tenho motéis também. E até no segmento de motéis, a gente sofre um bocado com a... Com os feriadões. Porque quem é frequentador de motel tem um certo poder aquisitivo. E essa pessoa, no final de semana, que tem feriadão, ele viaja muito. E como, vamos dizer, o maior público vai aos fins de semana nos motéis, também isso impacta muito quando tem feriadões. Durante a Copa, os motéis daqui de Porto Alegre tiveram um bom público, né? Não foi que as pessoas usavam, que a hotelaria estava toda ocupada? Ocupada também. Mas, na verdade, é o seguinte, muitos na hotelaria, gente normalmente que vem de fora, que não trabalha no ramo há muitos anos, se ilude de que hotelaria é uma coisa mágica, que o sujeito vai lá, abre a gaveta, bota o dinheiro no bolso e sai. Hotelaria é uma coisa que trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então, é um trabalho estressante. E muitas pessoas acham que o lucro é fantástico, mas não. As despesas da hotelaria são muito grandes. Então, tem investidores que, iludidos com isso, especialmente quando foi a Copa, investiram em empresas que construíam imóveis para serem hotéis sob, depois, a orientação de alguma bandeira multinacional. Só que essas bandeiras multinacionais, por exemplo, elas só colocam o seu nome e cobram uma taxa de administração. Então, na verdade, depois, os proprietários que compraram esses imóveis, eles não têm retorno daquele capital investido. Isso aconteceu muito na época da Copa. Aqui em Porto Alegre não foi tanto, mas foi. Mas cidades como o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por exemplo, tem uma quantidade de hotéis hoje fechados, mesmo no Rio, porque o retorno não é compatível. Tem uma pergunta do Lucas aqui de Porto Alegre, não sei para qual dos dois eu coloco, mas ele gostaria que comentassem sobre a compensação dos feriados nos salários de quem recebe por hora trabalhada e não por preço certo ajustado. Paralelo a isso, qual o efeito prejudicial à economia que teria para o Estado se fizessem os chamados feriadões de juntar quinta e sexta? Não sei se... Eu não entendi. Eu também não entendi bem a pergunta. Quem trabalha por hora e não por preço certo, e não acho pensalmente, muda alguma coisa? Acho que não é o caso do comércio, nem do... Não é o caso, nem na hotelaria. Na verdade, a hotelaria em termos de... Lucas, quem sabe, explica melhor um pouquinho para nós, daí a gente passa aqui depois. O que é diferente é que, por exemplo, as pessoas têm folga uma vez por mês num domingo. Então, os domingos são dias normais. A folga semanal é feita em outros dias. E no domingo, uma vez por mês. E no varejo, de um modo geral, o que acontece é que os funcionários têm os seus salários de acordo com os dissídios, que são das categorias, certo? E se existe algum acerto com relação a trabalhos durante o final de semana, principalmente em feriadão, isso é acertado entre patrão e empregado e é feita a compensação ou a remuneração propriamente dita. As vendas na internet, como é que tem afetado o comércio? Olha, o comércio eletrônico acabou sendo um novo canal para o varejo, um novo canal de venda. Então, hoje já existem lojas na internet que vendem mais, lojas que estão na internet e no varejo tradicional, que vendem mais do que o varejo tradicional. Isso quase dá um outro programa para a gente debater, mas eu queria só dar uma pitada com o senhor. Então, existe hoje uma demanda muito grande pela comodidade, geralmente as ofertas na internet elas são melhores do que a oferta na loja física. Então, sim, existe hoje. O comércio eletrônico, principalmente se comparado no varejo, tem crescido, percentualmente falando, mais do que o varejo tradicional. Então, quem hoje está no comércio eletrônico estruturado e com condições diferenciadas de preço e entrega, hoje está tendo um excelente resultado. Mas tem lojas, se tem notícia, que já foram fechadas em função da venda na internet? Não, o comércio eletrônico acaba sendo um complemento. No começo, mais ou menos uns 10 anos atrás, se falava muito de que o comércio tradicional ia desaparecer e ia permanecer somente o comércio digital, o comércio online. E isso não aconteceu, muito antes pelo contrário. O comércio online acaba dando mais informação para o consumidor e ele chega na loja para ter a experiência de conhecer o produto fisicamente. Então, é um complemento do outro. Então, quem sabe administrar essa facilidade que o canal internet oferece, está tirando muita vantagem. Certo. E quanto ao turismo, voltando um pouquinho a questão, as pessoas que procuram pela internet, elas procuram muito a hotelaria pela internet? Bastante. Hoje, cada dia mais, o comércio eletrônico, entre aspas, para a hotelaria tem aumentado. Hoje, nós já temos mais de, na maioria das redes, mais de 20% já é comércio. Já faz a reserva pela internet. Já são reservas pela internet. Então... Mesmo aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Em todo o estado e todo o hoteleiro que não se atualizar e não tiver algum tipo de canal, algum canal de reservas via internet, a tendência dele é sucumbir. Não tem mais. Nós temos um minutinho só. E eu queria que as considerações finais de vocês, sobre principalmente esse tema, a questão dos feriadões aí e na área de vocês, especialmente. Olha, eu dou todo o apoio para a FCDL, no sentido... Feriados da segunda-feira? Exatamente, que todos os feriados fossem... Aí a terça-feira vai ser amaldiçoada, né? Que depois já quer segunda-feira. Que todos os feriados possíveis fossem deslocados para a segunda-feira, de tal maneira que seria o menor impacto, continuaria um bom impacto para aquelas cidades de turismo de lazer. e não estragaria tanto as cidades que dependem do turismo de negócios, ficaria uma situação mais equilibrada. Vai ficar essa campanha, então, ali, do feriadão, o feriado para a segunda-feira, mas é o do dia primeiro, vai ser na segunda? É, vai ser na segunda. Exato. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar do programa. Acho que esse tipo de convite sempre é muito bom para que a gente possa esclarecer, principalmente ao telespectador, ao consumidor, o impacto que as coisas têm no dia a dia, no nosso cotidiano. Cumprimentar o Gilberto aí pela experiência que ele nos trouxe aí do setor hotelheiro, que é muito sensível a esse tipo de fato. E desejar a todos que aproveitem o feriado, certo? E que voltem em condições de fazer compras já na segunda-feira, que o varejo, com certeza, vai esperar a todos com excelentes condições. Mas vai aberto no sábado, pelo menos aqui na região, a maioria está aberto no sábado. É, Porto Alegre, capital, grande cidade. As grandes cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, essas cidades de maior porte, sim, mantêm o comércio ativo. Mas se a gente se afasta um pouco, vai para o interior, a dificuldade aumenta. Então, a gente vai esperar todos os consumidores aí na segunda-feira. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Agradecemos, como sempre, a sua audiência, lembramos. Sempre que você pode acompanhar toda a programação da TVE, também pelo YouTube. Vai lá, se cadastra no YouTube, bota na sinetinha ali também, clique na sinetinha, que daí vai ser, quando os programas forem baixados, você vai poder acompanhar o programa da sua preferência. E nós lhe desejamos uma boa noite, um bom feriado. E nós lhe desejamos uma boa noite. E nós lhe desejamos uma boa noite.